Isso aqui é como andar de um carro com direção elétrica, cara, olha. Silêncio de uma máquina de zero. Ergonomia, ergonomia. Economia de articulação. Zero. Vocês guardem esse momento. Vocês estão assistindo aos primeiros vídeos do nosso centro de treinamento que começa a ganhar cara. Já chegaram máquinas Hammer Life Cybex. Ainda tem muita máquina para chegar de outras marcas. Nós selecionamos os melhores equipamentos das marcas que são marcas voltadas para alta performance. Ainda tem máquinas da Life, da Hammer, da Cybex para chegar. Mas o que tem aqui, que ainda é muito pouco perto do que nós teremos, já é o suficiente para começarmos a trabalhar. E é muito gratificante, né, Julião? Nossa, é muito gratificante. Ver o nosso centro de treinamento tomando forma. Então vocês vão ouvir pancada, martelo, serrote, porque vocês estarão conosco aqui terminando a construção do nosso centro de treinamento. Cara, daqui sairão grandes atletas, daqui sairão grandes histórias, histórias que sempre motivam, inspiram e ensinam muitos de vocês, valeu? E para estrear de hoje nós vamos começar com o grupamento muscular que menos chegou equipamentos, que é de peitoral. Em peitoral nós temos basicamente duas máquinas articuladas, alter, não, três máquinas. Nós temos duas de alavanca, o voador, aí nós temos crossover e peso livre. Já está ótimo. Com isso nós nos viramos aqui e com certeza vocês podem ter essa noção. Eu estou muito satisfeito de estar aqui realmente na nossa casa. Vamos comemorar treinando. Esse aqui é um supino da Hammer, super incliner, né Julião? Super inclinado. O ângulo dele, ó, podem perceber, trabalha muito aqui com evidência para orção clavicular e óbvio, um pouco de parte anterior de deltoide. Para quem está começando o treino, é um ângulo perfeito, aqui você consegue tirar o máximo de performance e também com o máximo de segurança. A gente vai começar aqui e a gente termina com a nossa energia ali nos halteres. E assim, né Julião, não é uma máquina que para nós, por exemplo, vai caber muito peso, né? Porque existem algumas variáveis que fazem com que você carregue mais peso ou menos peso. Uma das variáveis é a angulação. Como ela tem uma angulação muito grande, ela já distribui a força entre deltoide anterior e peitoral. Só que isso é interessante porque em algumas pessoas é muito comum ela ter uma pequena depressão entre o anterior de ombro e o superior de peitoral, porção clavicular. E ele trabalha esse fecho, um fecho que vai ligar o anterior no superior de peitoral para formar aquela placa única, né Pacho? Bonita, densa, maciça. Essa máquina ficou muito boa. É um ângulo que não tem uma outra máquina que vai pegar, né? Não tem. Olha a satisfação do Pacho, que o nosso entrenamento está ficando pronto. Olha lá o olhar dele. Estou feliz aqui. O Pacho chegou cedo e não vai sair. Ele falou que vai ficar até a noite. Vou dormir aqui. Olha, nós temos aqui esses painéis ao qual terão os logos dos nossos patrocinadores. Então tem muito ainda o que fazer. E vai ser divertido, sabe por quê? Porque vocês vão acompanhar a transformação. Cada detalhe. E aí você vai falar assim, eu vi lá desde o começo. Treino 1 no nosso sem treinamento. Não deu por nada não, mas o treino 1 saiu pelo atleta número 1 do Brasil hoje. É? Que da hora. Sacou aqui ainda, hein? Sacado ainda. O mundo já testou a luz, já. Nossa, como ficou boa a luz. Provado? Esse daqui é o futuro Mister Olympia. Ô, apontou pra você aí. Não, valeu, Julião. O da tela, cara. O da tela. Interessante, sabe por quê? Eu fiz uma cirurgia no meu ombro e quem assistiu no canal viu. Na minha cirurgia no ombro, Julião, existiu o portal, né? Que é quando você abre ali um buraco, afasta, corta pra entrar. Olha o acesso. Todas as ferramentas e a câmera que vai fazer a cirurgia no ombro. Eu tinha uma artrose no ombro. E é muito legal porque esse local ficou muito machucado. E o pessoal, olha a obra. E o pessoal falou que demora uns 10 meses pra ficar bom. Essa inclinação dói menos. Então, eu não conseguiria fazer com esses 30 quilos se fosse normal. Olha aí. E você vê que você ainda só não usou o máximo de capacidade. Salve, Tati. Até a Tati veio estrear aqui. Até a Tati você viu, né? Não, até a Tati porque a gente tá aqui com os atletas. Caramba, que legal. Era você fazendo esse barulho lá fora. Cadê o Renato? Pum, pum. É onde é que ele tá? E aí, Tati, o que você tá achando aqui do centro de treinamento que você só veio agora? Até você veio. Não, não brinca, menina. O que você tá achando que até você veio? Não, porque eu até não tô entendendo essa brincadeirinha do atéio. Ah, então. Não sei. Atéio. Atéio. Tudo bem? Você viu as máquinas ali de perna? Já tem tudo? Cara, muito legal. Tá pra chegar de glúte. Ficou incrível, tá lindo. E só tá... E aqui vai ser o quê? Tá 40%. Aqui vai ser uma foto... Olha só que bonitinho, você mostrou o teto. Uma foto. Vai ser uma foto de cima do Renato. Me beijando. O teto é bonito, né? A iluminação. Muito legal. Ainda tem uma iluminação diferente ainda, que dá pra brincar. Muito legal. Fala pro Renato e pro Júlio como que foram os dois primeiros atletas que você treinou, o que eles acharam daqui. Vamos começar pelo Ramon. Bom, o primeiro foi o Ramon. Ah, todo mundo ficou felizasso, né? Galera, tipo, parque de diversões, né? E mesmo ainda longe de estar 100% pronto, a galera sabe o quanto é importante ter um local só pra eles. Outra vibe, né? Outra vibe. O treino do Ramon ainda foi peito, né? Peito, hoje a gente tá faltando mais máquinas. O Zanka já se divertiu mais, porque quase já chegou muita máquina. Aí, o que eu fiz com o Zanka? Zanka, três séries em cada máquina dessas que chegou aí. O Zanka saiu daqui arrebentado. Já vamos começar estreando tudo. Tá demais. Isso aqui é empolgação. Julião, semana passada eu consegui treinar só uma vez com problemas articulares sérios no ombro e no cotovelo. Vai fazer um super incliner, que é muito mais difícil, com 70 de cada lado. Essa é a mágica quando você tem um sem treinamento fechado. Isso te motiva demais. Bora. Um. Boa. Sua. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Duas. Mais uma. Aê. Soltou? Até que tá bom. Caramba. Surpreso até. Eu tô super feliz. 70 quilos. Tá aprovada essa máquina, Julião? Aprovadíssima. Então, Maurício, filma a máquina e mete um carimbo aqui, ó. Aprova. Selo balestrinho de aprovação. Passou pelo teste das articulações. Se eu tenho... Da efetividade? É. Da ação, do movimento? As articulações sensíveis. Qualquer ângulo fora do trilho, do movimento, eu sinto. E aqui, hoje, primeira tentativa, 70 quilos, que é um peso que eu usaria em uma máquina de costume, muito bem treinada. Isso é um ótimo sinal. Progrediremos aqui. Progrediremos aqui. Progrediremos aqui. Aqui vocês verão muitos atletas performando toda a sua preparação rumo ao Mister Olimpia e ainda esse ano. 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Não, é de 70 já pulou para 80, porque aí é brincadeira de gente grande, entendeu? De 70 para 80, de 80 para 90, 90 vem para o Zancanelli. Para o Zancanelli. Vem para o Zancanelli. Os pesos desnecessários. Eu, primeira vez que eu vou voltar a treinar com o Alter. O médico me liberou voltar a treinar com o Alter. Por que o Alter? Porque eu estabilizo no Ombro. E é a porção aonde eu tenho a cirurgia feita que estabiliza, que é a porção anterior. Que é onde é o portal. É a dificuldade de estabilizar, então. Aí o Julião tem que passar para mim um Alter. E aí eu vou demorar uns dois, três movimentos para estabilizá-lo, que a gente chama de encontrar o trilho. Aí eu empurro. Mas tem que começar bem levinho. Alterzinho de 24 aqui e peso de criança. Mas é o trânsito. Desabusei bem. Ele encontra. Eu sinto quando ele encontrou. Olha, ele encontrou. Agora já é. Seis. 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 Dez. Muito bom. Sem dor. Tranquilo. Sinto o local, a operação, mas sem dor. Vou tentar passar para o 26. Mas hoje vai ser peso de criança. Não tem jeito. Temos 42 quilos. Só vou acompanhar primeiro. Estou até surpreso. Acho que é o ambiente. Supino super incliner. Que é a inclinação aí na base dos 70 graus. Supino 45 com Alter. Toda vez que você for fazer peitoral, aprenda com os atletas. Todo treino, todo exercício de peitoral, ele trabalha o peitoral como um todo, tá? Mas, o peitoral, ele tem dois músculos. Peitoral maior e o peitoral menor. Só que ele tem fechos também. Fecho clavicular, fecho externo-costal. Quando você é um atleta de fisiculturismo, você dá ênfase nos fechos. Então, dois exercícios para a porção clavicular, porque todas as pessoas, você, eu, Júlio, qualquer um, a deficiência sempre será na porção clavicular. Quanto maior a porção clavicular, mais estético fica o seu peitoral. Não é, Juliano? Com certeza. Trazer mais desenvolvimento nessa porção, faz com que esse osso clavicular suma. Quando ele some, você tem aquela impressão do peito cheio, trazendo aquele físico que é mais imponente. Então, ter o peitoral cheio deixa o seu físico mais imponente. Para o esporte, imponência, fisiculturismo, tem tudo a ver. Preenchimento muscular nessa estrutura aqui da sua clavícula. Então, pelo menos dois exercícios para a porção clavicular, para o superior de peitoral, você precisa colocar no seu treino. Isso chama-se princípio de prioridade. Você coloca sempre primeiro os agrupamentos ou as porções de maior dificuldade do seu treinamento. No caso, hoje é peito, porção clavicular. Mais dois. Não, eu acho que foi o cotovelo mesmo. Foi. Esse é o bom. Esse é o bom. Quando você tem... Menos carga, como eu tenho, você precisa usar muito a conexão com o nosso. Eu estava ali, só pensando no superior do meu peitoral e o movimento. Tentando apertar, quando eu falo apertar, é o seguinte, na hora que eu for empurrar, eu contraio esse músculo. Eu empurro, é como se eu estivesse fazendo força na porção clavicular. Apertar o músculo que a gente fala é isso, é você contrair ele antes de executar o exercício. Assim tudo, costas. Contraiu, costa. Puxou. Esse é o grande segredo, conseguir acertar esse encaixe para conseguir o máximo de contração. Conseguindo o máximo de contração, juntamente com o máximo de alongamento, igual a treino perfeito. Essa máquina da Hammer é uma máquina declinada, mas o que eu gosto dela é a convergência. A convergência é você trazer do ângulo de fora para dentro. Isso é muito gostoso. Porque o movimento de peitoral você faz com flexão de braço e adução de braço. Então você consegue, ó, fazer a flexão e uma leve adução ainda do braço. Aumenta a contração. Presta atenção aqui, pessoal, para vocês verem. Olha como isso aqui contrai. Olha. Isso é pela qualidade de convergência do equipamento. Deve ser convergente. Não traz demais. O peitoral está conversando ali, ó. O peitoral do Juliano está falando alemão. Agora ela é muito confortável. Extremamente confortável. Muito confortável. Está falando... E silenciosa, macia. Zero carro. Esse é o peitoral, fala alemão ou jamaicano, Julio? Boa pergunta, hein, Maurício? Depende do estado dela. Depende do estado dela. O peito fala alemão. O pulmão... Fala, com certeza, jamaicano. O pulmão. O pulmão. Vamos sentar. Vamos sentar. O pulmão. Vamos lá, vamos lá. Isso é o jeito. É o nosso flex wheeler brasileiro. Ai, que fechão. O Tchuzão está treinando, hein? O Tchuzão está de bola. Estou, estou. Devagarzinho. Pós-cirústico. Outra coisa. Se você está aí em fase de cirurgia ou pós-cirurgia, é para treinar. Provavelmente o músculo que você operou, você não vai treinar, óbvio. Mas o restante do corpo, às vezes eu pego mensagem da galera. Renato. Eu tive uma cirurgia no do joelho. Vou ficar três meses sem treinar. Sem treinar a perna direita, né? Porque você pode treinar a perna esquerda e você pode treinar o tronco inteiro. E treinando a perna esquerda, a gente chama isso de treinamento cruzado, vai acelerar a recuperação da perna direita. Esse é o trabalho. É o trabalho que os atletas fazem que acaba ensinando você também. Máquina top. Julião, bate o selo nessa também aqui de aprovação? Aprovadíssima. 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 Essa merece. Essa merece. Essa merece. presta atenção. Parece que o gigante está fazendo mais musculoso. Viu? Estou fazendo aqui um movimento similar ao crossover. Estou usando o banco com a função de estabilizar o movimento em um ângulo de 75 graus. diferenças. a diferença. Estabilização e ele se torna mais fácil. A ideia do crossover é afastar o cotovelo do corpo para trás e aproximar ele do corpo. Eu afasto ele do corpo para trás, não para o lado. Olha, para trás. Máximo alongamento de peitoral. Estabilização de escápula. Aproximo o cotovelo. Tanto do peitoral quanto do tronco. E consigo o máximo de contração dessa forma. O máximo de alongamento. O máximo de contração. Não afastem demasiadamente o cotovelo. Dessa forma, você força muito o seu eixo glenumeral. Que é a sua articulação. Então, cotovelo estabilizado. Dessa forma. Escapula pressionada sempre para baixo e para trás. Deixa o braço afastar. E aproxima o braço. Fica a dica. Tenta fechar mais. Agora melhorou muito. Mas eu tive demais. Estou subindo aqui. Estava puxando a articulação para cima. Ah? Estava puxando a articulação para cima. Não, mas melhorou a contração. Exato. Porque eu trouxe para baixo. Não é? Não é? Consciou, consciu. Vejo mais. Agora eu senti contraindo muito mais. Você vê, né? Uma pequena mudança, né? Tirou a roldana. Levou um, um. Um furinho para baixo. Ganhou potência. Aumentou a distância do banco. Ganhou conforto. Ganhou conforto. Tirou do ombro. Colocou mais no peito. Melhorou o conforto. Melhor a efetividade. Bora lá. 1, 2, 9, mais, 10, mais, 1, última, força. Cacheta. Boa. Bem estabilizado. Está bem estabilizado. O desafio do Renato hoje é conseguir equilibrar a musculatura. Um lado, que é o lado que ele não fez a cirurgia, tem a estabilidade intacta. O lado da cirurgia tem um pouco de dificuldade. Justamente porque a região que ele operou tem relação direto com equilíbrio, estabilização. Por isso a dificuldade. Hoje a ideia é conseguir fazer com que os dois lados tenham uma simetria durante a ação do movimento. Os dois lados têm que descer simultaneamente em mesmo nível. Senão, não é válido ele começar o trabalho focado em progressão de carga. Primeiro a gente acerta o movimento, deixa ele limpo. Quando está limpo, aí sim começa o trabalho de progressão. O objetivo aqui nosso era trabalhar peitoral. O Júlio também deu um estímulo em anterior de ombro. Assim, você tem um músculo estabilizador, bem fadigado, né Júlio? Não tem jeito. Já trabalhado um pouco em cima disso. Aproveita e trabalha tudo. Aproveita que trabalhe um pouco de anterior de deltoide junto com o peitoral. Já estressa ele. Para que no próximo treino de deltoide, você não precise trabalhar com foco em cima da porção frontal. Isso te dá mais liberdade para trabalhar tanto o feixe lateral quanto o feixe posterior. Então no vídeo de hoje, você recebeu quatro dicas aí. Anota aí Mauricião. Dica número um. Faça dois exercícios pelo menos para peitoral superior. Todos os exercícios de peitoral, trabalhe o peitoral como um todo. Mas você tem feixos musculares. Dica número dois. Faça os exercícios mais pesados no começo. Ou como o Júlio mesmo bem disse, aqueles que você tem maior deficiência. Você tem mais energia nesse momento. Vai poder dar uma prioridade maior. Dica número três. Varie entre máquina, livre e cabo. Não faça só cabo. Não faça só máquina. Não precisa fazer só livre. E a dica número quatro. Você pode conjugar músculos que comunicam-se durante o treinamento. Assim você leva ele a uma fadiga maior e permite que ele repouse, se recupere junto para um próximo treino. Valeu? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, se você estava com saudade de ver o professor Júlio Balestrin passando um treino para vocês com o Renato Cariani. Comenta aqui, deixa o seu like. E hoje, aqui no canal, é o primeiro vídeo desse sem treinamento de muitos. Essa é a nova jornada. Se você assistiu esse vídeo, no futuro você ainda vai falar assim. Eu assisti o primeiro vídeo do sem treinamento. É o primeiro da saga de muitos. Eu assisti o primeiro vídeo. Obrigado.